Com essas 5 atores de sucesso que morreram de AIDS muito cedo Você está no canal Cat Top O HIV é uma doença que assolou o mundo entre os anos 70 e 90 Muitos famosos e até mesmo cantores foram vítimas desse mal Diante disso confira a lista de 5 artistas que brilharam na televisão brasileira e morreram de AIDS João Alberto Pinheiro O ator ficou famoso após sua situação na novela Pantanal, primeira versão No folhetim ele viveu o personagem Zaqueu Contudo ele não teve uma vida muito longa e morreu aos 31 anos vítima de AIDS Cláudia Magno A jovem profissional brilhou em novelas da Globo no ano de 1980 Mas a atriz teve uma insuficiência respiratória devido ao HIV E morreu com apenas 35 anos de idade Paulette O artista fez muito sucesso no nicho humorístico Participou do grupo Desi Croquetes A novela Um Sonho a Mais Bebê a Bordo E também participou do programa de humor Vivo Gordo Chicanísio E até mesmo Escolinha do Professor Raimundo O jovem também nos deixou muito novo Com apenas 41 anos de idade Em julho de 1993 Lauro Corona Conhecido como O Galã do Canal Marinho Sucesso entre 1970 e 1980 Nas novelas Vereira Tropical, Corpo a Corpo e Baila Comigo Lauro faleceu aos 32 anos de idade Em julho de 1989 Vítima da AIDS Tales Pan Chacon O profissional se tornou destaque na emissora Globo em 1980 Atuou no O Salvador, Fera Radical e Meu Bem Contudo morreu de HIV Com apenas 40 anos de idade No ano de 1997 Aliás, ele também atuou na novela Os Ossos do Barão No SBT Antes de partir Se você gosta desse tipo de conteúdo Inscreva-se agora mesmo nesse canal Porque aqui eu posto vídeo diariamente Obrigado e te vejo no próximo vídeo Tchau